Ocley Impatiente Contornos de metal leve, vestem seus olhos com curvas ousadas e detalhes de couro legítimo. A geometria das lentes estende a claridade e a visão periférica. Está disponível em inúmeras cores e cada tom de armação é combinada com uma cor única de lente para formar um conjunto perfeito. Ocley Impatiente